O condomínio que está inadimplente, ou seja, devendo ali o condomínio, por lei, pode ter algumas atividades restritas. Mas isso tem mudado nos últimos anos e agora pode ter direito a frequentar, por exemplo, a área de lazer do condomínio. Mas para entender isso direitinho, a repórter Bárbara Lauria conversa agora com um representante da OAB Goiás. Oi Bárbara, boa tarde. Olá Lira, boa tarde para você e para todos ligados no TJ Goiás. Pois é, a justiça tem entendido em alguns casos que a proibição de que esses condôminos que estão com faturas em aberto não devem, né? A proibição de não frequentar as áreas de lazer, as áreas comuns, fere a dignidade humana. Mas para falar um pouco mais sobre esses casos e como o condomínio pode ir à justiça e também solicitar para que não ocorra isso no condomínio onde ele mora, eu estou aqui com o presidente da comissão da OAB Goiás, de condominal da OAB Goiás, Caio César Morta. Boa tarde, presidente. Em que casos que o condomínio pode solicitar isso? Boa tarde, Bárbara. Boa tarde a todos que nos acompanham. O condomínio ficou decidido agora, recentemente, pelo STJ, que o condomínio não pode impedir que o morador inadimplente deixe de usar as áreas comuns. A gente está falando de salão de festas, churrasqueiras, piscina e demais áreas. Então, essa decisão tende a uniformizar ou irá, de fato, uniformizar as decisões de outros tribunais por todo o país, de modo a entender que existem meios legais para que possam exercer o direito de cobrança, o direito de buscar o recebimento dessas cotas condominais, sem que, com isso, haja qualquer desconforto ou qualquer constrangimento ao morador que está inadimplente. E aí, esse constrangimento, por vezes, acabará sendo passivo de indenização por dano moral fácil ao condomínio. Então, o condomínio deve, querendo receber os créditos, utilizar dos meios de forma legal e não arbitrariamente usufruindo ou usurpindo do poder do judiciário e causando maior desgaste. Então, para isso, o Código de Processo Civil, em 2015, inovou ao trazer as taxas de condomínio como título executivo extrajudicial e aí ele não precisa mais daquela ação de cobrança. Então, isso é um fator que, sem dúvida nenhuma, contribuiu para a celeridade dos recebimentos. Então, desse modo, nada mais justifica que o condomínio arbitrariamente tente receber de outro modo a cobrança. Presidente, quem está nessa situação, está devendo muitas parcelas do condomínio, o que a pessoa deve fazer? O primeiro passo é buscar o síndico e tentar uma composição administrativa. Importante lembrar que essa composição, inclusive, afasta a possibilidade de cobrança por vezes de honorários judiciais. Pode ser que a convenção ali tenha estabelecido a possibilidade de cobrança por meio extrajudicial, desde que seja exercida por um escritório de advogados. Então, se ele buscar e não tiver se transferido ao escritório de cobrança por meio de advogados, essa negociação, já estará, inclusive, afastada da possibilidade de cobrança de honorários advocatícios. De outro modo, não conseguindo o êxito, ele deve consignar o pagamento em juízo se ele não concordar com os valores ou responder a ação de execução por meio de embargos. Tem como resolver para ficar bom para os dois lados, né? Sem dúvida nenhuma. O meio termo ou a mediação é sempre o melhor caminho. Tá certo. Obrigada pela participação. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. Obrigada pela participação.